Uma árvore aqui de grande porte, derrubada, um dos vários efeitos aqui das ocorrências aqui em Chaves da tempestade alta. Esta é enorme, ainda não tinha visto. Aqui as raízes. Aqui está um coraçãozinho. As pessoas têm o hábito de escrever muito nas árvores, deixarem a sua marca, a sua imagem. Aqui estão, a maturação. Os ventos foram fortíssimos aqui em Chaves. Aqui está mais uma prova. Aqui mais umas letras. Não sei se são visíveis. Ainda não tinha visto esta, vi-a hoje. Uma prova que a tempestade foi violenta aqui em Chaves. Está aqui na marxa esquerda, no rio Tama. No rio Tama, que aqui na Alameda de Madalena. A força do vento que a destruiu tudo. Aqui estão vários grafites na árvore. Aqui estão vários grafites na árvore. Tem aqui vários nomes. E é assim, só para mostrar aqui mais este efeito da tempestade. Música PACANI. B E aí